Música Seguinte, hoje vamos testar aqui o carro novo que saiu ontem É o The Boucher Spectre, ele tá personalizado na Bênis Eu dei uma chunada nele muito louco aqui Coloquei umas coisas meio aleatórias no carro Mas vamos testar esse carro hoje, vamos ver se ele é bom Eu já vou pegar ele aqui Eu peguei uma corrida que é um circuito Eu coloquei uma volta só, essa corrida tem bastante curva Então vai dar pra saber se o carro é bom, velho E eu vou estar avaliando ele geral, mano Se vale a pena mesmo comprar E se ele não for bom aqui, eu vou acabar vendendo ele também Porque ele é um carro esportivo e não tem corrida de carro esportivo Mas vamos lá E já vamos começar aqui testando na primeira curva Aparentemente aqui ele faz curva bem Porque ele não saiu de lado Mesmo tendo esses desnível na rua, ele ainda continua de boa E uma coisa que eu tava percebendo nesse carro Nos testes que eu tava fazendo antes dessa corrida É que você não pode frear enquanto vira Quer ver? Tipo, eu vou achar uma curva aqui Tipo assim, ele trava a roda, velho Eu não sei porquê, mas ele dá uma travada Se você frear enquanto vira ele Já era, ele trava a roda e vai de cara na parede Tipo, essa curva aqui é um exemplo disso, ó Ó lá, ele não vira muito Você não pode tá freando Tipo, você tem que frear antes Ou não frear, sei lá Dependendo da curva, ó Ele vira bem, mas você não pode frear, velho O problema dele é o freio Mas aparentemente ele é um carro muito bom Veloz pra caramba Inclusive por dentro Deixei ele com cara de estilo carro stock car, velho E tá bom, velho O carro é bom Faz curva bem Só não pode frear Anda bem pra caramba Agora eu não sei se ele é bom pra fazer all ride Essas coisas Mas apesar que eu acho que nem existe Corrida de esportivo Que tem esses estantes loucos aí, velho Faz um tempo que eu não vejo Se passa só das corridas acrobáticas mesmo, mano Mas porque, tipo, eu nunca vi nenhum criador Que fez corrida com all ride ser super, velho Só vejo essas corridas e carro super Tipo, agora aqui, ele deu uma travada O problema dele, velho Ele não é bom pra corrida com curva Pode ser numa reta assim Ele vai ser bom Curva não tão fechada Ele faz, velho Mas agora Curva sim, velho Tem que puxar o R1 pra fazer, velho Puxar o R1 Apertar o R1 pra fazer a curva Senão você vai de cara na parede, mano Ó, quer ver aqui, ó Ele é bom pra fazer os drift também, mano Eu coloquei esse aerofólio nele aqui, velho Que foi o melhorzinho, mano Porque ele tinha uns outros aerofólio feio pra caceta Parecia uma asa de avião Os negócios bem exagerados Esse aqui foi o melhorzinho que eu achei, velho E ele é muito louco, mano Esse carro é bonitão, velho Por dentro, por fora Ele tinha um painelzinho da hora Mas eu quis deixar ele com mais cara de carro de corrida mesmo E eu troquei E aqui já é o fim da corrida, ó Já deu pra testar o carro bem, velho Já deu pra ver que ele é razoável Não é um carro tão bom assim quanto parece Ele é bom de velocidade Mas de curva ele não presta, velho Ele não vira muito Esse carro aqui não é muito bom pra aquelas corridas cheias de curva Eu ainda não testei ele on-ride Isso aí eu não sei se ele faz on-ride bem Eu vou tentar achar alguma corrida com on-ride Pra testar ele depois, velho Mas, tipo, sei lá Eu não sei Pode ser que ele só seja ruim pra fazer curva Mas quem sabe pra fazer on-ride ele não seja bom E é bom pra fazer zerinho também Nossa, é louco Dá pra controlar o carro bem pra caramba, velho Até que eu fiz até essa corrida sozinha aqui mesmo Pra testar o carro Pra ver se ele é bom ou não E vamos acabar logo a corrida aqui Pra finalizar esse teste Bom, a minha nota pra esse carro aqui É que, tipo, sei lá Não vale a pena comprar ele, velho A não ser que você estiver contoupado e tal Pra gastar dinheiro à vontade Sem se preocupar Mas se você não estiver contoupado Não compra esse carro Ele não é bom de curva Ele é bonito Mas pra corrida eu acho que ele não serve muito bem não, velho Tipo, sei lá Não sei que foi uma corrida reta mesmo Mas só compra ele se você estiver contoupado Não vende outros carros pra comprar ele não Que não vale a pena